E 2021 está chegando aos seus últimos momentos? E hoje vamos relembrar os principais fatos e acontecimentos do mundo do rock que marcaram este ano. Tem coisas boas, tem coisas ruins, enfim, vamos para a nossa retrospectiva 2021. E aí galera, beleza? Essa é a nossa retrospectiva do rock de 2021. 2021 que trouxe coisas boas, muitas perdas também, além de alguns acontecimentos meia boca, que afinal de contas foi o segundo ano de pandemia, tudo fechado, tudo parado, um aliviozinho ali no segundo semestre, mas ainda bem complicado, né? Em janeiro mesmo tivemos a perda de um nome importante no rock, vítima de complicações decorrentes dessa doença, desse vírus. Phil Spector morreu no dia 26. Ele foi produtor, compositor e músico, influenciou e ajudou diversas bandas, colaborou com os Beatles e com os Ramones também. E foi o cara que criou o Wow of Sound nos anos 60, uma fórmula de produção e de gravação para o pop e para o rock, que deixa o som com uma estética mais densa, mais reverberada. No finalzinho de janeiro, dia 29, o ano de 2021 mostrou que não dava para brincadeira e perdemos o guitarrista da lendária banda The Animals. Hilton Valentine morre aos 77 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada. O Hilton foi o compositor de grandes hits, como o mais famoso da banda, The House of the Rising Sun. E já começamos o ano de 2021 com perdas e antes que eu me esqueça, se você não quer perder também nenhum conteúdo aqui do canal, se inscreva aqui, é de graça, clica no botãozinho vermelho e ative o sininho, beleza? E com a vacinação acontecendo, em fevereiro começaram a aparecer os primeiros raios de luz de uma possível volta dos shows com o público, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos. Um dos destaques foi o anúncio da apresentação do Foo Fighters, que aconteceria em junho, no Madison Square Garden, em Nova York. Um concerto para 20 mil pessoas. Aqui no Brasil, os shows demoraram um pouquinho mais para começar a voltar. Em março, o maior festival do mundo, Rock in Rio, soltou a nota de que muitos não queriam ver, anunciando o cancelamento do evento em 2021. O anúncio falava das incertezas sobre o vírus que assola o mundo, que para preservar a saúde tanto do público, quanto dos artistas e das equipes, o Rock in Rio seria adiado para setembro de 2022. Em abril, Peter Frampton anunciou que não vai poder continuar tocando guitarra por muito tempo. Ele tem uma doença degenerativa muscular que está atrofiando os braços e as mãos. E o Peter disse que está gravando o máximo de conteúdo, o máximo de músicas, antes que não consiga mais continuar tocando guitarra. O Peter Frampton está com 70 anos e já tinha se aposentado dos palcos em 2019. Em maio, houve a polêmica que culminou na demissão do baixista David Ellison, do Megadeth. Tudo por causa de um suposto relacionamento virtual com uma fã menor de idade. Na época vazaram imagens, foi um escândalo e ele acabou sendo mandado embora da banda. Os fãs brasileiros chegaram a sugerir que o baixista Júnior Grovador ficasse no lugar dele no Megadeth, mas isso não aconteceu. E em 29 de maio perdemos um grande cantor e compositor. DJ Thomas faleceu aos 78 anos, vítima de um câncer de pulmão. Dois meses antes, ele já tinha anunciado em sua página no Facebook que a doença estava em estágio 4. E ele acabou não resistindo. O DJ Thomas ficou famoso principalmente pelas canções Rock and Roll Labai e Rain Drop Keep Falling On My Head. Em julho, fomos pegos de surpresa com outra baixa entre os astros do rock. Joey Georgeson, o baterista original e um dos fundadores do Slipknot, morreu no dia 26 aos 46 anos. A causa da morte não foi revelada. O que se sabe é que não foram encontradas drogas ilícitas na casa do músico e ele faleceu enquanto dormia. Dois dias depois da morte de Joey Georgeson, foi anunciado o falecimento de Dusty Hill, o baixista e vocalista da mítica Zizi Top, ele tinha 72 anos de idade e tinha mais de 50 anos junto com o Zizi Top. A causa da morte também não foi revelada ao público. E em 26 de junho, o Skid Row anunciou que o seu antigo vocalista Joey Sollinger havia falecido. Ele tinha 55 anos e lutava contra uma insuficiência hepática. Sollinger entrou com o Skid Row em 1999, substituindo o Sebastian Bach e participou de dois álbuns e dois EPs com a banda. O mês de agosto ficou marcado pela perda de uma grande personalidade do rock, um dos dinossauros dos Rolling Stones. Faleste o baterista Charlie Watts no dia 24. A família não deu detalhes da sua morte, disse apenas que ele morreu em paz em um hospital em Londres, odiado pela sua família. O Charlie tinha 80 anos de idade e 58 de carreira só com os Stones. Em agosto também aconteceu o lançamento de uma música nova do Guns N' Roses, depois de 13 anos sem lançar nada. Música nova, mas não exatamente inédita. Foi na verdade uma nova versão da música Sleek Worms, mas o lançamento do Guns N' Roses vale uma menção. E em setembro o Iron Maiden lançava o seu 17º álbum de estúdio, Senjutsu, depois de 6 anos no último lançamento, marcando o maior intervalo entre dois álbuns da banda. Mas até que enfim, um fato bom nessa retrospectiva, né? Bom, bom pra alguns, não tão bom pra outros, o álbum dividiu as opiniões dos fãs, mas teve uma boa avaliação da crítica especializada, chamado até de retorno épico e triunfante, mais equilibrado do que The Book of Souls de 2015. E você, curtiu Senjutsu? Comenta aí, deixa nos comentários. Em outubro, o vocalista do Judas Priest, Rob Halford, revelou que durante a pandemia fez um tratamento contra um câncer de próstata, ele publicou que passou por uma cirurgia e por algumas sessões de radioterapia, mas ele tinha superado tudo aquilo que ele passou. O vocalista de 70 anos ainda completou que resolveu falar sobre isso só agora, que tava tudo bom, que tava tudo certo, porque afinal de contas, estávamos todos trancados em casa por conta do vírus. E falando de rock nacional, em novembro, o Titã, Branco Melo, também passou por uma cirurgia pra remoção de um tumor, este localizado próximo às cordas vocais. Ele ficou internado por mais de um mês e voltou pra casa em dezembro pra continuar a sua recuperação. Nas redes sociais, Branco agradeceu a torcida dos fãs pela sua melhora. E em dezembro ainda tivemos mais uma baixa entre os astros do rock. Michael Nesmith, o guitarrista do The Monkeys, faleceu aos 78 anos no dia 10. Segundo o comunicado da família, o artista faleceu em casa, rodeado de familiares, em paz e de causas naturais. A banda Monkeys foi formada por uma série de TV americana, ganhou muita fama e durou até 1970. Depois disso, eles fizeram algumas reuniões esporádicas. E dentre tantos acontecimentos, 2021 também foi o ano em que a morte de Jim Morrison completou 50 anos e a de Fred Mercury completou 30 anos. Dois fatos marcantes na história do rock, sem dúvida nenhuma. E estes foram alguns fatos neste ano que se destacaram. Algumas coisas legais, outras coisas nem tanto, algumas perdas. Enfim, você lembra de mais alguma coisa que aconteceu e não apareceu por aqui? Comenta aqui, deixa nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. E antes de terminar este vídeo, quero desejar a todos vocês um feliz 2022. Que este ano venha cheio de coisas boas aí para melhorar a nossa vida. E que tenha muito rock também para todos os gostos. Beleza? Valeu! Muito obrigado por ter assistido. Se inscreva aqui no canal. E até breve, até este ano com mais Caramujo TV.